Olá pessoal, eu estou aqui para comunicar para vocês o problema, porque eu não pude enviar o vídeo dessa feira Peço desculpas para vocês, e aí demorou para caramba, hoje é quinta-feira E eu não vou nem editar esse vídeo, eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa Vai ser uma gravação só rápida, para mostrar para vocês como é que está Eu pedi até para um colega, eu até agradeço ele no Telegram Que ele foi tentar renderizar, e ela estava 200 e tantos mega Mas o vídeo que eu capturei a tela, nessa aqui eu botei a foto para falar a respeito do outro vídeo do Inkscape Que é o próximo vídeo do Inkscape aqui, vou ver aqui para que está embaçado Vou ver aqui, desembaça, desembaça, tutorial 2, ferramenta de Inkscape É isso que eu estou fazendo Aqui é uma renderização que eu estou fazendo do que seria terça-feira do vídeo passado Então, eu vou deixar esse vídeo agora, e na próxima terça eu vou postar esse vídeo E peço desculpa para vocês, e agradeço o cara que tentou, mas não podia porque estava 200 e tantos mega e estava no Telegram Poderia até dar uma sugestão para ele botar pelo e-mail, pelo Google Drive, mas também ia pedir muito para ele Então eu mesmo vou fazer isso aí Porque eu falei a intenção dele, mas deixa eu mesmo fazer para não pedir muito E eu prefiro eu mesmo fazer aqui E deixar para terça-feira isso E eu agradeço pela atenção Continue assistindo meus outros vídeos, se vocês querem assistir Tchau, fui